E aí, cara? Bergata... Tudo bom? Trupa, 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 trupa... Deixa eu baixar essa sembridade aqui. Trupa, 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 trupa... Trupa, 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 trupa... Desde já, eu peço desculpa aí pelos ruídos. pelos barulhos externos. Como você pode ver... Eu ainda não tô no meu estúdio. Pronto Mas eu prometo que daqui a umas duas semanas no máximo Ou então no sábado Sábado lá quando já vai estar pronto Eu tô brincando Mas o que diabo é isso, macho Eu prometo que Daqui a umas duas semanas no máximo O estúdio já vai estar pronto Tá tudo certo pra vocês aqui, tá bom Eu tenho certeza que vocês vão gostar Do que eu tô planejando pro canal E pra mim também, a qualidade que isso aqui vai ficar Não é Não é brincadeira Porque eu fiz isso com a minha vida Então O vídeo de hoje vai ser respondendo Você, vou fazer algumas perguntas A você, bem polêmica Você passou uma música De efeito, de drama Não deu certo Então cada Pergunta que eu fiz é E se você já tenha feito Você Vai somar mais 10 pontos Então vai anotando aí, tá bom Vamos começar Pelas perguntas Não esquece Deixar o like Tá E se inscrever aí no canal Beleza 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 Primeira pergunta Lembrando, esse vídeo foi inspirado No canal No canal do Sávio ASMR Tá Então Deixa eu te fazer uma pergunta aqui Primeiro de tudo Você se acha uma pessoa bonita Por que Você acha bonita Você acha É Tá bom Compreensível Por que Você se acha bonita Um motivo Uma parte do seu corpo Você acha bonita Bonito Eu não sei Entendi Entendi É compreensível Tem gosto Para tudo Você já ficou Com alguém Isso é boa Você já ficou Com alguém Por causa De aparência Não seja hipócrita Por favor Tá Eu não concordo Com você Isso é tudo mentira Você tá brincando Outra coisa Você já ficou Com alguém Por conta Do interesse Já foi interesseira Ou interesseiro Por alguém Não É Eu sinto lhe dizer Mas sim Todo mundo Todo mundo Todo mundo É interesseiro Em algo Se eu gosto De alguém Eu quero ficar Por ela Com ela Porque eu tenho Interesse No amor dela Por mim Tá entendendo Então nunca Não é por interesse Sempre tem interesse Aí Anota aí Sempre é interesse Tem que ter interesse Dos dois lados Porque é uma fia De mão dupla Não dá pra ser só um Tem que ser os dois Interesse dos dois lados Entendeu Pronto Outra coisa Você já beijou Batendo os dentes Tipo assim Já No primeiro beijo Eu acho que isso É completamente normal É normal Eu beijava Quando eu ia beijar Quando eu ia beijar Quando eu tava aprendendo A beijar Eu não sabia nada Na minha vida Aí eu fui beijado Treinando com o braço Eu não acredito Que eu tirei Minha camisa É pra entrevistar Ficar um pouco Descontraído Outra coisa Mas agora Você já Ah Esse é pesado E você não pode ser hipócrita Tá Dissemos que Nós nascemos Com um conjunto De regras morais E que não fazemos Coisas erradas E tal E não devemos Mas mente em alguma coisa Você já mangou De algum deficiente físico Jesus tá vendo Sua resposta Tá vendo Tá sim Já Já Não Ai meu Deus Você vai dizer Se ele tá um bocão Do mesmo jeito Outra coisa Agora Você não pode esconder Você pode mentir Pra quem for Mas pra mim Você não vai mentir Você já roubou Coisas Do supermercado Hum Hum Já Nem que fosse um tanoninho Nunca comeu Ah Mas eu nunca roubei Você Você já comeu Um pedaço De qualquer alimento Dentro do supermercado Deixa eu lá Isso é roupa Você sabia Sua consciência Deveria lhe avisar disso E aí Já Já ou não Tem certeza Tem certeza Isso Essa é a resposta Que eu tava esperando Isso é comum Mas diante da lei Não É comum Entendeu Mas vou deixar passar Eu não sou policial E se o policial Tivesse assistido Nesse vídeo Cadê nessa galera Que tá respondendo Seu policial Eu nunca fiz isso não Outra coisa Você já traiu Alguém Tem certeza Quando eu falo de traição É traição No namoro No casamento Você não me parece Você não me parece Ser uma pessoa Integra Não Parece ser uma pessoa Sincarada Eu tô brincando Brincadeirinha É normal Normal não é não Isso não é normal Não romantize a traição Você é o vagabundo 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 Tô brincando Você só é o vagabundo É o outro aí Que tá assistindo Vagabundo Eu vou ser cancelado Porque esse vídeo Você já quis ficar Com alguma namorada Ou namorado De um amigo Ou amiga sua Ou seu Já Ou não Já Já Ói Vitão Moisés Talarico Moisés Entendeu Totalarico Não tá certo Não Tô brincando Cada um faz o que Bem entender da sua vida Mas na minha opinião Meu amigo Isso é errado Não faça isso Tá Essa história é de Ah Não sabia que sua esposa Era casada Você é otário Como assim sua esposa Não era casada Você é um otário Você é um otário Você é um otário Outra coisa Outra coisa Você Apoia alguma religião É cristã É budista É moção Humano E você Já foi intolerante A religiosidade De alguém A religião De alguém Já não foi Eu sei Mas isso quando Não Como assim não Você sabia que Quando você não concorda Com Praticamente Quando você diz Ah Todo crente É chato Todo muçulmano É radical Ah Todo católico Adora imagem Você já tá sendo intolerante A religiosidade A religião Isso é um crime Você sabia disso Você já foi intolerante Tudo bem Confessa seus pecados Aqui Então não tem problema Eu não vou lhe julgar Já lhe julgando Você é um cabra Safado Tô brigando Mas não faça mais isso Tá amiguinho Outra coisa Outra coisa Outra coisa Você Já sentiu atração sexual Por alguma professora Ou professor seu Isso é muito estranho Porque Eu vejo muitos comentários Na internet Das pessoas realmente Dizendo que já teve atração Por professora Ou professor E isso é muito Medonho Eu acho Eu acredito Que isso Ah Eu não acredito Nada Não tem nada a ver com isso Tu gosta de quem tu quiser Você apoia Me responda Agora Você apoia A pena de morte Aqui no Brasil Apoia Ou não Se você apoia Comenta aí embaixo E responda o seu ponto positivo Apoia Porque O que é Que a pena de morte Eu não tô dando minha opinião Nem nada Senão eu tenho opiniões Muitas distintas E vocês nem imaginam O que você acha De bom proveito Que a pena de morte Entraria para o Brasil Responda aí O que é que aconteceria Ser a pena de morte E fosse aprovada No Brasil Me diga uma coisa Você já roubou Doce de algum mendigo Não Fez bem Fez muito bem Você Já mancou de alguma velha Que tropecou na rua Que tropecou na rua Tropezou na rua Já Já Sim Outra coisa Agora Você já mentiu Para os seus pais Já Isso é normal Mas você já mentiu Ao ponto de dizer Que gostou de algo Que eles lhe deram Sem gostar Com medo de decepcionar eles Sim É verdade Eu acho que Até eu já fiz isso Agora Você já disse Que estava feliz Mesmo estando triste Já Eu entendo Eu compreendo Perfeitamente As pessoas costumam Decir que está tudo bem Com o sorriso no rosto Com o coração Totalmente despedaçado Eu não sei Por que isso está sendo Tão normalizado Sendo que a conversa E o desabafo Deveria ser normalizado Porque Um desabafo É tão importante Para a sociedade Que As pessoas esquecem Que com uma simples Desabafada Você mudou seu dia Um abraço Um beijo Você já deixou De dizer Para alguém Que a ama Mesmo sabendo Que seria a última vez Que você ia ver Com medo De Não sei Apesar de dizer Não Você já deixou De dizer Que ama Ou gosta Da pessoa Por favor Você pode Enganar a si mesmo Mas não me engana Fala a verdade Já Isso é normal Posso dar uma dica Posso Aproveita A chance Que a vida te dá Se tiver De amar A me Se tiver De dizer Diga Só não deixe Para dizer Eu me arrependo De não ter feito Isso De não ter feito Aquilo Apesar de tudo A gente só vive Uma vez Tudo Que a gente vive Na vida A gente vive Somente Uma vez Aprenda isso Outra coisa Outra coisa Essa vai ser pesada Essa vai ser Muito Muito Pesada Muito 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 Pesada Você acha Que é biscoito Ou bolacha Para mim É biscoito Biscoito Aqueles com recheio Bolacha É creme Crack É bolacha De sal Bolacha Para mim é biscoito Entendeu Entendeu Biscoito É bolacha Vai ser um mundo Tua cara Palhafa Palhafa Agora Você acredita em Deus Acredita Ou não Ou você acredita Na teoria do Big Bang Deixa eu te levantar E se as tuas Tivessem interligadas Se as tuas histórias Teorias Tivessem interligadas E se Deus Criou o Big Bang Você acreditaria Mas hipótese Não correr na sua mente Nada Assusta Nada Tá É uma opinião só minha É uma opinião minha É uma opinião minha Vai respeitar não A mão usada na cara A mão usada na fusa Você Já foi eludido Por alguém Ou eludida Por alguém Todo dia Também vamos aprender Vamos deixar de ser besta Né Ou Vamos deixar de ser besta Porque Se você já foi eludida Uma vez A gente continua Falando com a pessoa Isso né Isso não é defeito Da pessoa Isso é burrice Da sua parte Porque poxa Misericórdia Homem Tu é doido Macho Você acredita Em vida após a morte? Acredita Em vida após a morte? Céu Inferno Acredita? Não Tá tudo bem Eu entendo Acreditas Em reencarnação? É uma pergunta A ser debatida Não é? Não é? Eu sei Porque Muitas pessoas Acreditam E outras não É totalmente compreensível Tá? Totalmente compreensível Você tem o direito De escolher E pensar O que você quiser Tá? Uma pergunta Você é heterossexual Homossexual Bissexual Pansexual O que você é Pode conversar Comigo Não tem problema Não vai ter ninguém Aqui pra julgar Você Eu não sei Eu mesmo Mas nesse negócio Eu não vou lhe julgar Tá? Pode ir falar Tudo bem Não se assumiu Pra ninguém ainda Tem medo Do que as pessoas Vão falar? Use esse espaço Aqui pra conversar Comigo Tá? Tá tudo bem Tá tudo bem As pessoas Costumam ser arrogantes Ignorantes mesmo Em relação a esse assunto Não culpe elas Não culpe elas Tá? Não culpe Isso não é Problema delas Afinal de contas A vida é sua E se você sentir medo Tudo bem Não precisa Desabafar agora Sobre isso comigo Tá? Mas Aproveite sua vida Se assuma O que você é De verdade Diga o que você é De verdade Não esconda Porque o que os outros Vão falar ou não Seja o que você é Tá? Seja o que você é E quem for de verdade Vai ter amado A maneira Que você é Tá ok? Não tenha medo Se assume não Porque você tem que ser feliz A meta da vida da gente É ser feliz Tá ok? Entenda isso Tá bom? Agora essa é boa Você acredita Que existe vida Pois a terra Não E por que teriam tantos planetas Se não existissem? Se nós somos um grão No meio Ter muito de farinha Vou pegar o exemplo possível Mas você acredita É compreensível Não é? No meio do mar A gente ser uma gota E a gente querer que seja A única gota De sal No meio daquele mar Seria praticamente impossível E seria de uma alcance Indescritível Você já brigou com alguém Por causa de outra pessoa Já Eu já briguei Por causa do meu pai Da minha mãe Me deu uns dois de sucão Assim Pou Cara Muito remor Pum 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 Cara Não Não vem nada Não vem nada Não Tá bom na sua cara Pra você ouvir a rapariga Faltar Pum 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 Outra Você sabe Você sabe Você sabe Você sabe 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 A fórmula de máscara E só uma pergunta É que os meus professores ficavam Você tem que saber a fórmula de máscara Então você sabe a fórmula de máscara Serviu para alguma coisa na tua vida Não Então não é aqui Que eu quero que você saiba Você respeita A todos E todas as opiniões possíveis No mundo De qualquer pessoa Ou você É de debater Com tudo que falam Vou ser sincero amigo Qual a finalidade desse vídeo Mavis A finalidade desse vídeo Que você reflita Pense Que você pode rever seus conceitos E mudar de atitude em relação a algumas coisas Tá bom Algumas brincadeiras foram necessárias Para tirar o peso de algumas perguntas Mas Para que você entenda Que nem sempre A gente tem uma decisão correta Ou escolha perfeita Mas que a gente possa parar Analisar e refletir O ideal Um ideal Ou um pensamento Momentâneo Em algo Rodineiro Tá Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Roleplay Mais ou menos E deixe o seu like E tamo junto Obrigado por tudo Tá Ah Não esqueça Você é sempre Bem-vindo aqui E além do mais Eu te convido Todos os dias Para aparecer Aqui E assistindo os meus vídeos Ok Que Deus te abençoe E tamo junto Para rio Para rio Eu te abençoe